Pesa na varela, hoje vai ter poder Onde tem fogo de Deus, tem alegria, tem vitória, tem renovo Eu estou sentindo a brasa viva do Espírito Aqui no meio desse fogo Deixa Deus ao meu, deixa ekslicar a rejeição A mam이시a à força Parar de brancos para este lugar Paz o povo desagre de Amado do― Deixa Deus ao meu, peraéis Chegir todas as rejeição A queimar do�icência Para todos osеж, tem luz Amém. 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 Eu vou na rede, eu vou na rede, eu vou na rede, eu vou na rede. Vós, 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 vós. Enche-me as vezes, enche-me as vezes, enche-me as vezes. Filha de bola, eu faço tudo Enche o dia azeite Enche o Senhor desta noite Enche, enche Enche o dia azeite E liga, 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 liga Dessa hora Pega, 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 pega Agora, 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 vem Liga, 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 liga Dessa hora Enche o dia azeite Enche o dia azeite Hey, liga, 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 liga Amém. Amém. Amém.